Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Não estou a usar a palavra. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 25 de fevereiro de 1830, ocorre em Paris a Batalha de Hernani. Em 25 de fevereiro de 1830, se desenrolou em Paris a mais famosa batalha jamais desencadeada por escritores e artistas. Ela ficou conhecida na história sob o nome de Batalha de Hernani, no nome de uma peça de Vitor Hugo, que estava sendo representada naquela noite pela primeira vez. Vitor Hugo, então com 27 anos, já era um escritor de sucesso. Fazia parte do cenáculo romântico animado por Charles Nodier e pelo poeta Sambev, teórico do movimento. O cenáculo romântico fazia suas reuniões na casa de Hugo, em Paris, na rua Notre-Dame-de-Champs, na Câmara do Lírio Dourado, derivado do nome da flor levada por Hugo aos 19 anos aos Jogos Florais de Toulouse. Lá podiam ser encontrados personagens como Balzac, Vigny, Mousset, Dumas, o pintor de Lacroix, entre outros. A reunião de 30 de setembro de 1829 foi dedicada à leitura de Hernani, e ela pronunciou a batalha seguinte. Houve um grande entusiasmo com essa peça teatral, visto que ela quebrava os cânones da dramaturgia clássica, notadamente em suas três unidades, tempo, lugar e ação, enunciadas pelo crítico e poeta Nicolas Beaulieu-Tespreau, mais conhecido apenas por Beaulieu, sob o logínquo reinado de Luís XIV. A peça conta a história do desafortunado amor de um proscrito Hernani por uma jovem infanta do Inhassol. Chega o dia da estreia na Comédie Française. Todavia, o espetáculo transcorre no saguão de entrada antes que sobre o palco. E não é a heroína, papel desempenhado por Mademoiselle Mar, que exclamava o celebérrimo verso, Você é meu leão, soberbo e generoso. Reunidos em bloco, inflamados pelas longas discussões preliminares, os jovens França, românticos da plateia, entre os quais se podia notar Gerard de Nerval e Théophile Gautier, vestidos com jaqueta vermelha brilhante, insultavam corrupiosamente as cabeleiras postiças dos camarotes e balcões nobres que permaneciam fiéis às regras clássicas. Chegaram a partir para as vias de fato. Os dias foram ainda mais agitados. Em julho do mesmo ano, a capital expulsou o rei Charles X, em virtude da revolução romântica dos três gloriosos. Os três dias de julho, 27, 28 e 29 de julho, durante os quais o povo de Paris e as sociedades secretas republicanas, lideradas pela burguesia liberal, fizeram uma série de levantes contra Charles X da França. Esses levantes culminaram na sua abdicação e no fim do período conhecido como restauração francesa. Vitor Hugo apressou-se a publicar um romance que viria a ter um estrondoso sucesso, o Corcunda de Notre-Dame ou Notre-Dame de Paris, original. Totalmente voltado ao trabalho, não percebeu que as visitas de Saint-Bré-Ve a seu domicílio não eram mais motivadas por batalhas poéticas. Tinha o poeta 30 anos quando se envolveu amorosamente com Adèle Hugo, mulher de Vitor Hugo. Hugo rompeu com um amigo de longa data. O cenáculo se dispersou, porém a fabulosa criatividade literária dos românticos estava apenas em seu começo. E ela se expandiria sobre o tranquilo reinado de Luiz Felipe I. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação e edição Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.